E hoje uma convidada super especial, a Ivana Coelho! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô super animada de estar aqui, obrigada por me convidar. Ah, nada, eu fico feliz porque, né, assim, torcia pra você no Masterchef desde sempre. Obrigada! Até porque você cozinha coisas incríveis que eu nunca nem comi na minha vida. E você cozinha coisas incríveis que eu nunca conseguiria fazer na minha vida. Não, mas você sabe fazer lagosta? Sei. Então, eu nunca comi lagosta! Você sabe como que faz, entendeu? Então, assim, eu posso fazer um arroz de forno, mas lagosta mesmo, eu não sei. Te ensina algum dia? Sim, por favor. E aí, você tem um canal no YouTube, né, Ivana? Sim, eu tenho um canal onde eu mostro várias receitinhas pra vocês. E eu também faço desafios e eu mostro as minhas viagens que eu faço. Ai, que chique! Muito fina! E aí, então, a gente vai fazer aqui um pirulito meio alfajor. É, meio alfajor de emoji? Sim, de emoji, que eu sei que você gosta de emoji, você gosta dessas coisas, né, criativas. Então, a gente vai tentar fazer. A gente vai tentar. Se não der certo, tudo bem, porque ele vai estar gostoso. É, o importante é estar gostoso. Então, bora? Bora lá! Ivana, como é que foi? A gente vai fazer tipo um alfajor, alguma coisa meio que assim. Ah, uma bolacha recheada, o biscoito, como acharem melhor. É. Só que a gente vai fazer o quê? Com ganache de chocolate, que é pra ficar ainda mais gostoso. Então, a gente vai fazer a ganache simples, você sabe fazer a ganache, né? É, com creme de leite e chocolate. Só que a gente vai fazer aqui a proporção, que é um pouquinho diferente, a gente quer ele mais consistente pra passar na bolacha e não vazar. Então, é só a gente botar tudo aqui e misturar. E aí, colocar o chocolate primeiro? Deixa eu botar o chocolate. E aí, o chocolate aqui, a gente já derreteu. Você pode derreter tanto no micro-ondas, quanto no banho-maria. Só que o micro-ondas é mais fácil, então... É, só tem que tomar cuidado pra não queimar. Então, bota de 33 segundos e mistura. Bota aí o creme de leite. Ó, pode agratar. Ai, meu Deus, eu amo ganache. Pronto. É, agora é só a gente misturar isso daqui. Facinho, facinho essa parte, que é o recheio. Mas aí, assim, pode fazer com brigadeiro, com nutella, sei lá, pode botar o que quiser dentro. Ou pode só comprar aqueles biscoitinhos que já estão recheados. Pode também. É, pode também. Se quiser, vai ficar mais fácil. É que aqui a gente quer deixar mais gostoso, entendeu? É mais delicioso. Delicioso. E aí, a gente vai levar isso daqui pro freezer, que é pra gelar bem rapidão. Enquanto a gente faz as outras coisas, por mais ou menos uns 15 minutos. Mas é o tempo da gente fazer o resto aqui. Bom, Ivana, agora a gente vai fazer assim. Enquanto gela, a gente já vai derretendo aqui o chocolate branco, porque a gente vai derreter ele calmamente no banho-maria, que é pra não dar errado. Porque o chocolate branco... Sim, não tem chance... Bom, tem pouca chance... Pouca chance! É, menos chance de queimar. É. Como no micro-ondas. No micro-ondas queima muito rápido, então a gente vai fazer aqui. A gente vai usar esse chocolate branco pra quê? Pra cobrir, deixar ele amarelinho ali, bonitinho. Então a gente vai usar o chocolate fracionado, que é mais fácil de trabalhar. Mas pode usar o nobre temperado, mas aí é muito trabalho. É, muito trabalho. Né? Então eu vou colocar aqui na tigela, já tem água aqui embaixo. E aqui na tigela, vou colocar o chocolate branco. Ivana, aí me fala uma coisa. Eu sei que você fala três línguas. Sim, eu falo três línguas. Você fala... Inglês, português e espanhol. Eu não falo nem português direito. Mas você é brasileira? Você... Bom, mais ou menos. Eu sou americana, eu nasci nos Estados Unidos. E com quatro anos eu vim aqui pro Brasil pra morar aqui. Então eu falo inglês porque eu morava lá, eu sou americana. E daí eu falo português porque eu moro aqui no Brasil agora. E eu falo espanhol porque minha mãe é colombiana e... É minha mãe, então ela sempre tá falando comigo espanhol. Ah, e aí você sabe fazer comidas colombianas? Sim, eu amo fazer comidas. Você gosta? Eu adoro comer comidas de outros lugares, assim, de outros países que eu nunca fui. E então você vai fazer uma receita pra mim qualquer dia? Sim. Bom, vou voltar aqui e eu vou te ensinar a fazer uma receita colombiana. Ai, por favor, eu vou amar, eu vou amar. Eu vou aqui derreter, ó. Derre o chocolate devagarinho, mistura, tá? Não deixa ferver a água. Se a água ferver, você desliga. E aqui a gente vai fazendo calmamente, isso aqui assim. Ó, Ivana, já derreteu, tá vendo? Mas aí o que acontece, o chocolate geralmente ele é muito espesso, né? Então, pra banhar... A gente quer que ele fique mais... É, mais líquido. Então, o que a gente colocou? Óleo de coco. Assim, eu não sei se dá pra fazer com outro óleo, eu acho que de cacau, só manteiga de cacau. Agora, tipo, óleo de cozinha, eu acho que não funciona. É, então usem óleo de coco só pra... Usem óleo de coco. E também você aproveita, depois você comprou um óleo de coco e passa no cabelo que é maravilhoso. Ó, dicas! E aí eu vou misturar aqui, só pra dar uma diluída, já tá com o fogo desligado. E aí eu vou adicionar aqui o corante para chocolate. É muito importante usar o corante para chocolate, senão vai dar ruim, assim. Vai desandar. E aí tem aqueles que são meio que em pó, né? Você usa geralmente em pó, né? É. E eu uso esse outro aqui, que ele é líquido, ó. Porque ele é com base de óleo. Então vamos colocar aqui. Aí o corante é assim, você coloca um pouco, mistura, coloca mais um pouco, mistura e aí vai vendo o quanto precisa pra deixar a cor que você quer. Só cuidado, porque se você colocar muito, daí quando você morder, seu dente vai ficar amarelo. E não, aí vai ficar com gosto de corante. É, gosto de corante. Então, assim, vai colocando aos pouquinhos e misturando mesmo. Bom, agora a gente vai rechear aqui as bolachinhas. Eu tenho aqui bolacha Maria, né? Tipo Maria, mas pode ser qualquer bolacha sem recheio. Ou como a gente falou, pode usar uma bolacha com recheio e aí você pula esse tapa aqui. É, então, posso falar? Pode. Então pode usar óleos, por exemplo. Pode ser negresco, pode ser traquinas, que se quiser, na verdade. Depende. Mas também, como eu falei, pode rechear com doce de leite, com Nutella, com qualquer coisa que gostar. Ou, se quiser, pode fazer o biscoito em casa. Eu já ensinei, eu vou deixar um card pra vocês aqui em cima. Tá bom? Então a gente vai rechear. Agora é a coisa mais fácil do mundo, né? Ah, então é só. Pega aqui um pouquinho. Só colocar aqui. A gente vai colocar... Isso. Só que aí a gente vai colocar um palito, porque a gente quer fazer tipo pirulito, né? E aí a gente vai colocar aqui o palitinho no meio. E aí a gente pega outra e esmaga aqui. Aí o que vazar, vem aqui com o dedinho mesmo, porque... E tira o excesso, porque senão vai ficar no chocolate na hora que a gente for banhar. E aí não vai ficar legal. Entendeu? Top. E aí a gente vai fazer mais aqui agora. E assim, a gente vai fazer de emoji, mas a pessoa pode decorar com o que ela quiser. Com confeito, não precisa fazer de emoji. É, pode fazer com a flor ou... Sei lá. Pode fazer o que você quiser, a sua imaginação. Exatamente. É o que vai lhe dar nessa receita. Bom, agora a gente vai aqui banhar nosso chocolate super amarelo. Aí aqui, ó, se você quiser, você pode botar as bolachinhas também no freezer, uns 15 minutos, pra ela ficar bem firme. É. Que é pra não ter perigo de soltar. Mas aí tenta não ficar mexendo muito no chocolate. É, então só coloca uma vez. Isso, e tira. E dá uma mexidinha pra tirar o excesso. É, você pode fazer assim, ó. Eu tenho uma dica assim. Porque daí não fica tão agressivo. É, porque se você bater aqui, você tira o palito, né? Então só faz assim. Bate no... Enquanto vocês girem, daí vai sair tudo de uma vez. E aí a gente pode colocar no próprio papel mesmo aqui, que não tem problema. Mas se você tiver um negocinho de fincar também, é bom. É, também é bom. É o primeiro? Pode ir. Aí eu faço tudo errado logo de primeira, né? Imagina. Aí tira o excesso. Aí. E aí como ele é fracionado, você pode deixar assim em temperatura ambiente mesmo, que ele seca uns 10, 15 minutos. Depende do ambiente também, né? Se estiver muito quente. Mas você também pode levar pra geladeira por uns 5 minutos. Nossa, é só uma cuidado pra não cair. Então, eu sinto que isso aqui tá caindo. Eu sinto, sabe? É, você sente que tá caindo, não bate. Pelo menos vai ficar com muito chocolate. Ah, pelo menos. É muito chocolate, então é muito gostoso. É. Eu acho que é assim que dá certo. É que a gente quer usar o último pouquinho do chocolate. Ah, não. Tem mais chocolate, né? Eu vou colocando aos poucos. Cuidado. Ele vai cair. Ele começou a cair dentro. Não, ele só começou. Olha só isso. Ele só começou a cair. Ó, peraí. Posso dar uma coisa? Você vai arrumar? Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Vai ficar gostoso. Vai ficar gostoso. Então a gente vai levar isso daqui pra gelar. Vamos lá. Deixa eu levar isso daqui. Ó, já saiu, já tá tudo firminho. Tá vendo? E agora a gente vai fazer aqui a carinha dos emojis. Aí o que a gente vai fazer? A gente tem aqui canetas comestíveis. Sim, isso existe. Elas são feitas de corantes. Mas você pode fazer isso daqui também com chocolate derretido. É, então se vocês quiserem colorir com várias cores o seu chocolate, vocês podem. Podem, é. Pode fazer também com aquele glossé real, né? Ou com um pincelzinho e corante comestível. Gente, parece fácil, não é fácil. É, não é? Vamos lá. Então eu quero ver as habilidades da Ivana. A gente tá com uma tablet aqui. Ai, misericórdia. Isso aqui não vai dar certo, tá, gente? Vamos fazer aquele com os corações. Você vai fazer esse aqui do coração, né? Com olhos de corações. Ah, não. Ah, você já falei? Não pode forçar também, porque é chocolate. Tem que ser com a mão bem levinha. E aí se a caneta falhar, tem um truque. A gente pega um pouco de corante aqui, ó. Ah, nossa. Ó, tá vendo? Você forçou. Eu forcei. Falei que não ia dar certo. Aí você pega um pouco de corante aqui na pontinha da caneta. Eu sou mara, sim. A minha boca tá maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. É, me ajuda. Eu não sou boa de desenho também, não. Gi, me ajuda. Ajudo. Vai pegar outra, outra cor? Vamos tentar o azul, vai. Vamos tentar ser... Peraí, ó. Mas aí a gente bota, sabe aquele cantinho de boca assim, ó? Tá, tá, tá lindo. O coração vai resolver todos os problemas desse nude. É, então. Porque ninguém vai olhar. Ninguém vai olhar. E pra grudar, a gente vai usar um pouquinho mais do nosso chocolate. O que sobrou, a gente só vai colocar atrás pra grudar. Eu vou fazer também com o coração. Mas eu vou fazer que tenha o... Tem o beijinho. O beijinho de coração. Aí se você tiver mais habilidade que a gente e fizer essa receita, posta com a hashtag receita de minuto. E também se inscreve no canal e deixa seu like de amor. Isso aí. E também posta com a hashtag Ivana Coelho, porque ela vai ver lá e dar um coraçãozinho. Né, Ivana? Vou dar um coraçãozinho pra todo mundo. Então isso aqui eu tenho uma sobrancelha aqui. Nossa. A gente é muito artista. Vai, vou descer, vou ficar baixinha. Nossa, eu não sou mais alta que a Gi, tá? Não, pior que não é mesmo. Se vocês estavam achando em casa, eu não sou. Eu tava realizando um sonho. Eu achava que todo mundo ia achar que eu sou alta, mas eu não sou alta, tá? Não, pior que essa era a única oportunidade que eu tinha na vida de não ter alguém mais alto que eu nesse canal. E aí eu boto o negócio pra Ivana ficar mais alta. Ó, Ivana, chegou a hora de experimentar essa delícia maravilhosa. E eu vou estar lá no seu canal também, né, Ivana? Sim, então corram lá, se inscrevam, ativem o sininho pra não perder essa receita top, top, top. A gente vai fazer uma receita maravilhosa lá. Ó, é um segredo. Vocês só vão descobrir quando vocês vão ficar lá. Exatamente, agora a gente vai comer isso daqui que provavelmente a gente vai fazer muita caca, né? O Ivana até deixou o dela mais triste ainda. Porque eu me sinto assim, tá, galera? Né? A gente não é muito boa em artes, confesso. Vamos lá, então vamos comer isso aqui. Hum! Ah! Ficou bom! Hum! Acabou com a azul! E é isso, então. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se não for inscrito, vai no canal da Ivana ver o que a gente fez por lá. Se inscreve no canal dela também, que tem certeza que você vai amar. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!